Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal falando de guerra. A Ucrânia vem dando sinais que já está caindo, e tudo parece ser questão de tempo. Embora os militares rusos ainda não tenham tomado Kiev, a capital do país, que representa o símbolo do poder de uma nação, a Rússia vem desferindo golpes cada vez mais certeiros na infraestrutura militar e logística do país. A Ucrânia vem perdendo sistematicamente sua força combativa, e de resposta ao avanço russo. Vale destacar que a Ucrânia praticamente já não tem mais força aérea, sua marinha foi toda destruída, e seus centros de comandos e controles estão sendo destruídos dia a dia. As cidades de Kherson e Melitopol já estão em mãos dos russos, assim como o controle do do aeroporto de Gostomeu, e outros aeródromos, as usinas nucleares de Chernobyl e Zaporizia, também já estão em controle dos russos. E um dos símbolos da resistência ucraniana, o grupo ultranacionalista de extrema-direita, o Batalhão de Azov, praticamente foi destruído e teve sua base invadida pelos russos. O Batalhão de Azov, conhecido por defender a causa dos perseguidores de judeus, também conhecidos por cometer as mais diversas atrocidades, contra os prisioneiros rusos, e pessoas que pensam diferentes. Muitos de seus integrantes tentaram escapar em meio a população civil, enquanto alguns líderes tentaram fugir em um helicóptero que foi abatido por forças russas, quando esse iria buscá-los. A base do Batalhão Azov fica na importante cidade de Mariupol, que está cada vez mais em mãos dos russos. A queda do Batalhão Azov tem um importante significado para a estratégia russa, e pode estar marcando o fim da resistência ucraniana, mas isso só o tempo dirá. Obviamente, ainda há integrantes do Batalhão que preferem lutar até a morte, do que se renderem, por isso ainda há focos de resistência. Veja agora o momento da chegada dos fuseleiros navais russos na sede do Batalhão Azov. E aí, na base do Azov, nos Onde está o nosso tanque? Ele eles em um pôr deslizou Ele eles em um pôr deslizou . 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 Apenas que saíram marpejas, foram feitas aqui, agora é acurado, acurado para o movimento em frente, é a primeira casarma, é a segunda casarma. Tem muito tempo de minas e lavouras, por isso é muito acurado, tem que ser acurado. Como você pode ver as tropas russas estão cada vez mais encurralando os ucranianos. Talvez a melhor saída para a Ucrânia, seja costurar logo um acordo de paz antes que seja tarde demais. Eu vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, então deixe o seu like e se inscreva no canal para você não perder mais nada. Venha fazer parte dos nossos grupos no Telegram e WhatsApp, os links estão na descrição desse vídeo. E aí Tchau. Tchau.